Agora a gente vai fazer uma avaliação do osso otogari, partindo pro armlock, tá? Vamo lá! Pegadinha mesmo, eu sempre lembrando, o passo tem que ser um pouco maior do meu corpo pra frente, senão eu vou tomar contra-golta. Vamo lá! Joelhinho na costela, bem próximo à axila, avanço e pego o armlock. Uma vez, pegada. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí. Se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, pessoal!